Daí daqui a pouco veio a Miriam com a notícia, porra, o Sunda morreu, caralho, bicho, mano. Puta. Foda, cara. Foda. Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde o humorista L.B. La Penha fala sobre a convivência com o humorista do Sunda e conta detalhes da sua morte. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. O que era o Bussunda no Caceta e Planeta? Como vocês conheciam? Quem é esse cara? O Bussunda. O Bussunda era uma figura completamente relaxada e desleixada. Era isso mesmo? Quando a gente conheceu o Bussunda, quando vocês conheceram já até tomava banho. Vocês pegaram ele e não era planta. A gente pegou um Bussunda, o Bussunda tinha um dente verde, cara. Um cabelão enorme, sabe? E assim, o quarto do Bussunda, ele tinha uma pilha de revista pornô. Na época, assim, tava na época o auge da Playboy. Mas a revista dele não era Playboy. A Mais Light era internacional. Era só, sabe? Era uma revista ginecológica, sabe? Então, ele tinha uma pilha enorme, era tudo largado. Ele tinha um aquário com um peixinho e o aquário era turvo, sabe? A água completamente verde e tal, não sei o que. Aí, uma vez, alguém, com pena do peixe, resolveu limpar o aquário, botar ele numa água limpinha. O peixe morreu, cara. O peixe falou, cara, eu tava acostumado com isso, cara. Como assim, você limpa, meu? O peixe morreu. Então, o Bussunda era um cara completamente relato, completamente tranquilo e muito à vontade. Não só quando ele tava criando, quando ele tava no palco, quando ele tava gravando, entendeu? Aquilo não era problema pra ele. Aquilo que eu ficava em casa, estudando, não sei o que, pra fazer, ele não tinha problema. Ele ia relax e fazia. Então, era um cara que o humor tava muito na vida dele. A gente conheceu, eu conheci o Bussunda na praia, quando o Madureira me apresentou a galerinha e tal. E, porra, o Bussunda já era uma figura divertida, engraçada, assim. E, até vendo agora aqui no documentário, eu vi uma coisa que eu não conhecia, que ele falando, assim, que quando a gente chamou ele, e ele falou, ah, ele foi chamado por ser engraçado. Mas ele falava, mas eu não apresentei nenhum texto, eu não provei que era engraçado. Entendeu? Eles me chamaram lá e tal. Eu fiquei. E só vim escrever tempo depois. Ah, não teve uma malhação? Deixa o meu que você escreve. Não, a gente chamou porque achou que ele era um cara engraçado, divertido, não sei o que. Entendeu? E aí ele falou, eu não me toquei que ele ficou tanto tempo sem escrever até começar a produzir pra revista e tudo mais. Era legal ter ele no grupo porque ele era engraçado. Era, era uma figura, entendeu? O cara contribuía, falava merda. A gente anotava as merdas que aquele cara falava. E aí transformava em texto e tudo mais, entendeu? Então ele era essa figura. O disco Preto com Buraco no Meio, se você pegar, a maioria das músicas são letras do Bussunda. Ah, é? É, a maioria. Porque ele já tinha algumas letras lá. E quando chegou essa ideia, ele falou, pô, tá aí, eu tenho umas letras aqui. A gente falou, pô, beleza. O Mu Shebab, que era o produtor musical da gente, ele fez as melodias das músicas. Enfim, era amigo do grupo todo. Mas tinha uma relação já forte com o Cláudio Manuel já de tempo. O Madureira por conta de estudar e tal. O Hubert e o Reinaldo realmente eram as figuras que vieram do planeta diário. Que a gente tinha menos intimidade. Que depois, com o tempo, né? Depois desse tempo todo, virou todo mundo muito brother, né? Mas o Bussunda, ele foi inclusive padrinho do meu filho Caçula. Sabe? E é engraçado, porque ele era judeu, né? Ah, é? É, o Bussunda é família judaica. O Bussunda teve que... E a minha mulher, a Ana, eu falava, Ana, mas não vai dar, cara. O cara é judeu. O Cláudio é ateu. Como é que você quer esses padrinhos? Não, não sei o que e tal. Botou os caras para fazer curso de padrinho de igreja católica. Eles iam para a igreja. Aí o irmão do Cláudio é Cláudio Bess, irmã Viana. Lá na igreja, ele só escrevia Cláudio Viana. Tirar o... Deixar o pé ser mais de fora. Foi divertido, cara. Enfim, uma relação muito próxima, muito intensa, que tinha no trabalho e fora do trabalho. A gente viajava junto. Já no meu primeiro casamento, as primeiras férias com grana. Pô, vamos para o Caribe. Aí umas famílias. Eu com o Joaquim pequenininho e Bel, mãe do Joaquim. E o Bussunda, Angélica e a Júlia pequenininha. A gente foi a Curaçal, a Bonaire. Fomos a várias ilhas lá. República Dominicana. Enfim, Bahamas. Fomos a Bahamas. Fomos a Caimã. Que era engraçado quando a gente foi nas ilhas Caimã. Que, porra, é um paraíso fiscal, né? Então, a gente falava assim. Todo brasileiro que a gente viajava no... Esse cara veio e escondia a grana. E eu pensava assim. E esse cara deve estar achando que a gente também tem que ganhar dinheiro mesmo. Os caras do Cássio Plano estão aqui para esconder a grana. Os caras estão ganhando grana. Estão até com grana aqui, né? E o Carmeiro não tinha. Era só viagem e tal. Então, tinha uma relação assim. Não era só de trabalho. Muito íntima. Teve um momento que aí o pai do Bussunda faleceu. E a mãe dele ficou muito solitária. Muito infeliz e tal. E o Bussunda incorporou ela nas viagens de férias da gente, né? Então, viajava a gente. E aí o Bussunda encontrava com a mãe. E aí teve uma situação que a gente passou numa aduana. Que a gente chegou na fronteira. E, porra, aquela pilha de passaporte da família toda, não sei o que e tal. E foi lá a Helena apresentar para o cara. Aí o cara olhava e dizia, Helena Besser, irmã Viana e tal. Beleza, botava. Aí, Hélio, com outro filho. Ela estava assim aqui. Quem é Cláudio Besser, irmã Viana? Ele queria saber quem era a mãe dele. É um dos maiores humoristas do Brasil. Foi isso que o cara perguntou, não. Não era bem essa. Quando a gente foi para a Copa do Mundo... Cara, a Copa do Mundo era o momento máximo para o Bussunda, né? Ele era um cara... Adorava futebol. Ele adorava futebol. Ele jogava bem. Apesar da... É mesmo? Apesar do peso dele. Ele era um cara que tinha um controle de bola muito bom. Tinha um chute de esquerda excelente. Jogava notável. Tinha uma visão... Ele jogava mais no meio de campo, assim. Ele tinha uma visão muito boa de jogo. Então, lançava bem e tal, sabe? Era um cara bom. E virou um cronista esportivo. Ele escrevia no jornal O Dia. Então, para ele, cara... Futebol... Juntou. Era grande. No início, eu até achava estranho que as crônicas dele no Dia... Eram a sério. Ah, é? Não tinha piadinha. Era um cronista esportivo, sabe? E tal. Quando a gente foi para 2006, Copa na Alemanha, que eu não tinha ido a 94, não tinha ido a 98. Nem eu, nem o Beto. E a gente... Em 2002, a gente não foi cobrir. Ninguém foi cobrir porque a Copa se passava de madrugada. Ah, é verdade. E o Brasil estava desacreditado, né? O Brasil ganhou em 94. Não ganhou em 98. Em 2002, estava muito desacreditado. O técnico era o Filipão, sabe? A gente pensava, ah, o Brasil não vai ganhar. Mesmo a Globo não acreditava que uma Copa do Mundo, na madrugada, fosse da audiência, falou, vamos cortar custos. Tanto que, assim, a própria equipe de jornalismo que foi não ficava num hotel, pá, não. Ficava num hotel. É mesmo? É. Tudo improvisado, não sei o que e tal. Tinha comido muito mesmo? Tinha comido naquele, na FanFest lá, enchido a cara de chope e de salsichão. Eu falei, pá, normal. Aliás, comida pesada, né? Eu vi aqui, Argentina 6x0 na Sérvia. Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro. Exatamente. E o Brasil tinha jogado contra a Croácia no primeiro jogo, né? Tá. E até abrindo um parênteses, teve uma situação que a gente estava no estádio, isso em Berlim, e Brasil e Croácia, e os croatas, os caras são um bicho, porra, um bicho violento. E aí os caras xingando brasileiro, brasileiro na torcida. É. Aí o Mussunda descobriu como é que falava Sérvia em croata. Aí gritou, Sérvia, porra. A torcida veio, veio um cara, você não sabe o que você está falando, porque esses caras mataram a minha família toda, não sei o que. Caramba. A gente, porra, foi mal, cara. Era só uma brincadeirinha. Não tem brincadeirinha, a gente, porra. Foi a última do Mussunda. Muito bem. Então o Brasil, a Argentina e Sérvia, Sérvia dando de 6x0 no time do... Uma coisa do time mais ameaçada. Não dá um tiro no... A Argentina dando de 6x0 na Sérvia, né? É isso? É. O Petkovic, né? Que era o ídolo do Flamengo, era Sérvio. Enfim, toda essa história. O Mussunda chegou muito animado, muito animado, não sei o que, comeu pra caramba, tal. Então achei que era, que ele estava passando mal por ter comido demais. E fui dormir. E as pessoas preocupadas, querendo saber, Mussunda, como é que você está? Não, estou tudo bem, não sei o que. As pessoas ligando de madrugada pra ele e tal. Ele falou, está tudo bem? Cláudio Manuel ligou, está tudo bem? Ele falou assim, se vocês me deixarem dormir, vai ficar tudo bem. Fez piada, ok, né? Beleza, então não vamos mais ligar, né? Mussunda acorda às seis e meia da manhã, desce, encontra o nosso diretor de fotografia, o Paulo Santos, assustado, né? Assustado. O que que houve, Mussunda? O que que está havendo? Cara, não estou passando bem, eu realmente preciso de um médico. Aí o Paulo, porra, é, vamos ver isso. Aí chamou a produtora, que era a Miriam, uma amiga nossa, brasileira, que morava na Alemanha. Miriam foi até o front desk, para chamar médicos, mas nessa hora, uma equipe de paramédicos estava fazendo check-out. Aí ela explicou a situação, os caras correndo no quarto do Mussunda. Correndo no quarto do Mussunda, começaram a fazer as perguntas, examinar, não sei o que tal, o Mussunda apagou na frente deles. E aí eu recebi a notícia de que, olha, a gravação foi adiada, eu não sabia da gravidade, achando que a gravação não ia ter de manhã, ia ser à tarde e tal. Aí depois eu liguei, vem cá, mas vai ser de tarde a gravação? Eu falo, você não está entendendo, o Mussunda está passando muito, muito mal. Aí quando eu saí do quarto, o Mussunda estava sendo reanimado já. Caramba! E a gente preocupado, achando, porra, e aí como é que vai ser, como é que vai ser amanhã, e essa gravação, não, o Mussunda descansa. Hoje, dali a pouco, veio a Miriam com a notícia, porra, o Mussunda morreu. Caralho, bicho! Mano! Puta! Foi foda, cara. Foi foda. Ai, a gente ficou sem chão ali naquela hora, bicho, foi uma coisa, imagina, na Copa do Mundo, aí tem a família. É, vem tudo na cabeça, né, cara? Porra, a gente ficou, família tá longe. Família longe. A nossa sorte é que não tinha ainda redes sociais, então a gente conseguiu montar um esquema, falar com nossos familiares, juntar um grupo pra ir falar com a Angélica antes que saíssem as notícias. A Globo também segurou, né, a notícia, e a gente conseguiu montar um grupo. Quando chegou na casa da Angélica, a mulher do Uber, é, é, o médico, enfim. Um monte de gente ela já se ligou. Um monte de gente, ela já, pô, não precisa nem falar, né, já sabemos o que que era, né. Então, isso era a véspera do meu aniversário, cara. Véspera do meu aniversário. Eu tinha até já reservado um, um restaurante pra gente comemorar lá na Alemanha, não sei o que e tal. 17 de junho foi isso, a gente, foi, isso foi bem cedo, né, e aqui no Rio, no Brasil, era madrugada ainda, a gente teve que acordar as pessoas quatro, cinco horas, da manhã, pra dar essa notícia horrível, ligar pra minha mulher, a mulher, porra, pra contar, cara, uma coisa horrível, 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 horrível. Nossa. A gente foi colocado num, já tinha notícia, né, e eles, porra, já veio um carro lá na, na pista, já levou a gente numa, super separado, pra não ter contato com o público, e fui pra casa, tomei um banho e fui pro velório do Bussunda, no, no estádio do Flamengo, e aí, porra, botar foguense, ainda, perdi um amigo, ainda tive que ir na porra do estádio do Flamengo, passar o meu aniversário, e o aniversário, no meu aniversário, no velório do Bussunda, amigaço, dentro do Flamengo, eu falei, porra, esse filho da puta ainda me sacaneia desse jeito, depois de morto, entendeu? Péu, 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 péu,